Se aprova Se aprovação te aflige Deus te conceda a paz Se o cansaço te pesa Deus te sustente em paz Se te faltar esperança Deus te acrescente a paz Se alguém te ofende ou fere Deus te renove em paz Sob as trevas da noite O céu fulgura em paz Ama, serve, confia Deus te mantenha em paz Se aprovação te aflige Deus te conceda a paz Se o cansaço te preza Deus te sustente em paz Se te faltar esperança Deus te acrescente a paz Se alguém te ofende ou fere Deus te renove em paz Deus te renove em paz Deus te renove em paz Sob as trevas da noite O céu fulgura em paz Ama, serve, confia Ama, serve, confia Deus te renove em paz Deus te mantenha em paz Poderosa força que ilumina o meu ser Guia meus passos Guia meus passos Guia meus passos Me ensina a viver Cruzando os horizontes Vencendo os meus defeitos Com a luz do saber Pela virtude de amar Com tua força tamanha Ó Cristo me ajude a derrubar As barreiras da vida Que eu venha encontrar E eu venho pedir a ti Ó Pai amigo Que a vida estás a sustentar Dá-me tua certeza De um dia eu poder chegar A ver-te nos olhos que choram Nos pobres e aflitos Em todas as coisas Criadas por ti Eleva minha alma Me faz tão perfeito Me leva a saber Que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos nós Com tua força tamanha Ó Cristo me ajude a derrubar As barreiras da vida Que eu venha encontrar E eu venho pedir a ti Ó Pai amigo Que a vida estás a sustentar Dá-me tua certeza De um dia eu poder chegar A ver-te nos olhos que choram Nos pobres e aflitos Nos pobres e aflitos Em todas as coisas Criadas por ti Eleva minha alma Me faz tão perfeito Me leva a saber Que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Ó Pai nosso que estás no céu Ó Pai nosso que estás no céu